Bem-vindos a mais um Pocket Cache ao vivo da PH Hoje o tema vai ser MVP, vou tentar fazer alguns MVPs ao vivo aqui Para ensinar um pouquinho o pessoal que não faz Porque vivem me perguntando, pedindo para fazer guias e tal Então, deixa eu ajeitar aqui isso aqui Então, vamos lá Eu tinha feito, agora há pouco, o DUPLE GANG E tenta fazer de novo agora E tenta fazer ao vivo Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar no TweetCAM que eu respondo Então assim, a estratégia do DUPLE GANGER é você usar o máximo de equipes possíveis que aumentem seu HP e a redução de dono neutro E fica embaixo de uma pneuma porque o espiral dele em fúria dói um bocado Então, é bem simples Levar muita poção, botar bastante Vamos ver se a gente atribuiu Tinha um Shura ali na frente De repente até já matou ele Ah não, sacanagem Matou dois minutos atrás Porra, matou dois minutos atrás Só coranja Vou tentar o Drácula Será que está duro? Começou bem Começou bem Começou bem O Drácula também é bem fácil É só Se tiver safe wall, ficar embaixo dela Que ela neutraliza O HJ E aí quando ele entra em AGUP É só Botar equipe de crítica Pra finalizar ele E de longe E de longe a parte mais chata de fazer MPP É achar o MPP Com certeza E principalmente achar ele vivo Ah Vamos ver Na varassa é agora Cinco minutinhos Enquanto isso Vou tentar procurar outro Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar o Osiris Nesse tamanho Hum Tá O Dumpelganger é a cada duas horas Mas o Drácula é a cada uma hora Será que ela acha ele vivo? Será que ela acha ele vivo? Pior que ainda agora eu vim aqui e fiz todos os MPs Aí eu falei Pô, não tem ninguém me vê pão Tá todo mundo vivo Vou fazer um pocket cash Aí eu começo a fazer e tá tudo morto Aí Vim ver Pá 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 Vim ver Pá 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 Essa forma Ah, esqueci do As Tá Pera aí Se não vai rolar Pra matar os Osiris realmente tem que ter Carta Druida Maligna Se não fica bem difícil Ou uma carta Medusa Porque ele petrifica o tempo todo Enche o saco Vamos lá Uhum Um 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 Eu estou basicamente usando várias equipes de redução de dano, cartalice, escudo celestial Eu estou usando pregaminhos de conversão de fogo, adrenalina pura E aí eu só mando a B Aí ele novamente pega a Gup, e aí é só usar equipes de crítica para finalizar ele também Inicialmente o mob dele é Isis, né? Alguém deve ter vindo aqui e matado o mob dele E foi tendo invocar as mobs as oceães Estou com o lego aqui Estou com o lego aqui Estou pensando no recuo bem chitinho, ai que louvura Ah, já pegou a Gup também Aí agora é só bater e esperar Vou te falar que o que mais me incomoda nos MPP É nem a Power Up, cara É a porcaria do Ag Up deles Atrapalha muito Ah, pegou aqui Vai mais dela Vai mais dela Ah, iniciais as mobs Ah, acabou de largar, não me reparei Foi Chapão Tirar uma skin shot pra salvar o timer e agora tentar o Dracula de novo. Vou botar a música aqui. Espelho convexo, se não me engano, vou implementar uma vez no Odin só. Através de um ovo ou de um ticket, mas depois nunca mais. Mas que ela não se forra, mas que ela se come. Não é legal porque as vezes eu estou com o time do MVP e estou lá em meio banderite inteiro. E mesmo assim quando vem concorrência eu perco, porque eu sou a ultima pessoa a encontrar ele. O pessoal encontra, mata e eu estou lá procurando ele ainda. É impressionante. Será que eu acho primeiro que eles? A estratégia é basicamente igual. Equipe de HP, redução de neutro. Fica em baixo do safety wall pra neutralizar o HJ dele. Aquela escrita parece a morte em cima. Há ok. Deixa eu trazer minha sacerdotisa. Porque eu dou os pés, por menos, e ganho uma vantagem. Porque ganhar já deve ser fora É tudo pronto Já passaram 4 minutos do delay E aí, façam suas apostas Eu acho que quem vai vencer esse delay AD, Shura ou SA? Quem sabe o barco mesmo está vivo na cara? Boa falta de fé em mim, ninguém está apostando em mim E aí? 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 O Mukul vai vencer Rapaz, minha sacerdotisa vai exorcizar ele E aí? 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 O lance do Harry, cara, que mesmo sem jogar, as pessoas continuam acompanhando o jogo, as notícias, os vídeos É muito nostálgico Nossa Vai nascer Um, dois, três, e 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 Um, dois, dois, três, e Um, dois, três, e Pronto. Hoje em dia eu estou muito assim, né? Ganhar MVP quem acha do punhado. Nossa! Alguém viu quanto isso tirou de dano? E eu achei o primeiro e não ganhei. Só pra... Ficar de boca fechada. Como eu tinha de taunt, o que eu mais lubi em MVP é a Gup. Ah, eu sou obrigado por me dar um crit, pô. De forma patética. Pouco, a Gup. Que isso? Ah, vamos ver se ta vivo. Ah, não. Bom, já não levei do Foguerre, já não levei do Drácula Tô passando ele bem ouviu do Foguerre Cara, pior que deve estar vivo, cara, e eu vou levar 3 horas pra achar essa porcaria Tem ninguém que me ajudar? Hum... 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 E pô, tá bem rápido pra sobreviver Eu acho que já vem aqui Hum... 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 O que é o Lorde? O que é o Lorde? Cadê você? O Lorde... Não tem um brilho, não. O que é o Lorde? Ah, assim fica difícil Qual que é o teatro da próxima vez agora? Bafo, né? Cara, o tumor dele já deve estar escondido em algum canto Eu não estou achando A gente vai desistir para ele Isso, ele está ficando cansativo Ah, desistiu, embora Vamos ver o bafomet Deixa eu só pegar uns aqui Esse aqui Fica tudo precioso O bafomete Desta coisa E aí, o bafomete? E aí, bacana Of course, eu vou pegar esse aqui O que é isso? Será que mataram? O mesmo cara que matou o morto do Drácula? Que carinha chata. Onde posso ir agora? Deixa eu pensar... Posso tentar um White Lady, não sei onde será que está vindo. Vamos pegar esse aqui com o White... Vamos lá. 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 Nossa, tem gente o pão do principal desse mapa Caridade Cara, não é um cara da outra vista, o pessoal é um pesonado Vai nascer daqui a pouco, se não Enquanto isso, vamos tentar outra coisa Deixa eu ver o que a gente pode fazer Ah, será que o Derek tá vivo? Mataram também A gente mataram agora Um pouco de fiasco isso Hum, tenta muito atar É boa, tenta lá RSX RSX Vamos ver se ele tá vivo O problema dele é o terremoto dele Que ele é fã Hum, tá lá todo se dormindo Tchau 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 ATC Tchau Mas agora, só de sacanagem Só para me desmoralizar Mas agora, só de sacanagem Ah não, falta meia hora para nascer, vou tentar então... E aí, eu vou tentar... E aí, eu vou tentar... E aí, eu vou tentar... Não! Ah, a pior coisa que existe é você salvar o lugar que você não quer salvar. Beleza! Me manda para a ponteira, eu salvo e pego Alberto. E aí, o cavaleiro da tempestade é bem chatinho, eu não gosto de matar ele não. Ele fica empurrando com a minha vasca, eu não consigo bater nele direito. Aí, eu pego o corpo fechado, eu tenho que ficar relogando. E aí, na boa, eu não gosto de matar ele. Eu acho que para fazer um... Para fazer uma caçada legal de mbps assim algum, eu vou ter que fazer isso dia de semana. E aí, eu... E aí, eu vou ter que fazer uma caçada legal de mbps. E aí, eu vou ter que fazer uma caçada legal de mbps. Olha que legal cara, eu vou matar o Boitatá com a Foraça de Boitatá. Prontinha brilhante, prontinha. Será que está aqui? Alguém tem alguma outra sugestão de mim? O problema é que tem alguns MVP que só matam em dupla e não tem ninguém lá pra me ajudar. Nossa, percadeiro! Eu acho que ela passei por aqui. Tá claro, aquilo que eu falei é verdade, eu sempre sou o último a achar o MVP. Impressionante isso. Mesmo que seja o túmulo dele, eu sou o último. Ah, acho que tá lá. Cadê o começo de água? Calma. 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 Vamos lá. SóErnão. Olha o alíhore, isso é daí! E o que mais bate nele em mim é o reflete, não é nem ele próprio Daqui a pouco ele vai entrar em fúria, vai usar 2 hand quicken E ai foge tudo Ai fica tenso Ficou de conta de boa Ficou de boa na lagoa Ai começa o walk ball Daqui a pouco tem impacto explosivo Ai os buffs acabam Ai ai, o time hand quicken Que engraçado, ele ta bem mais fraco do que ele era antigamente Ou pode ser que ele saia Eita Foi O que ele trocou Marca do tesouro Sobe Até a Laliguri ta achando graça Vem lá um lugar Morri que eu desço a mão da Karen É Lady Branca eu já fui, ela ta morta Mas ela vai nascer agora, não é o que eu tinha falado? Acho que era isso, né? Ou não Alguém me lembra por favor que eu tenho memória de Memória de peixe Preto Preto O Pory Pory é bem tenso Vamo lá nela então Sorte Não Ela tava por aqui ó Acho que ela já nasceu Shri Ch TBP Ah, então toma seu já, vou comprar um pouco Eu sempre esqueço de uma equipe Ah, vou pegar minha Beleza O chato dela, cara, é que ela fica teleportando, tipo, a cada 10 segundos, sei lá Aí tu passa por um lugar, não tá, daqui a pouco ela tá lá de novo Aí tu roda o mapa 30 vezes e baixa ela Ah, mataram! Putz, cara, que jeito Então vou tentar, então Ah, vamos tentar o samurai Cara, tá o Bunka Com certeza absoluta ele vai tá morto Porque ele nasce a cada, acho que 5 ou 8 horas, acho que 5 horas E o pessoal fica farmeando ele Provavelmente por causa da carta, né? Ah, é as poucas vezes que eu consigo chegar lá no tempo, assim, dele nascer Tem, tipo, 30 pessoas esperando o outro mundo dele sumir É, assim, tipo, bizarro Ah, eu nem tento ele, porque nem vale a pena, né? Não tem, tipo, que estresse Não tem, tipo, que estresse Ah, eu não vou Deixa eu ver Deixa eu ver Ah 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 Beleza Capaz, está morto também Deixa eu ver aqui, é o Talmunka, né? O Talmunka, ele nasce a cada 5 horas. É engraçado que o samurai fica teleportando, né? Aí uma vez eu estava procurando ele, correndo pelo mapa, e de repente ele teleporta ao meu lado, cara. Fui um susto. Quase fui na cadeira. É impossível que esteja vivo. Um trap. Me vingar da torre. Maledito! Cara, chega por aí dele cortando. Ah! Gravit Erva! Muito bom! Muito bom! Deixa eu fechar outro Client aqui Pera aí Aí, Gravit! Deixa eu... Pera aí Senão vocês vão ver minha senha Bando safado Moscovia Ah, Moscovia é aquele dragãozinho Cara, sabe que eu nunca fui nele, cara? Tá aí, vai me ver que é legal de tentar, hein? Deixa eu tentar matar o samurai então Deixa eu ver, eu vou lá Leite e Tanip Eu não sei nem se eu consigo matar ela, que ela fica teleportando toda hora Na próxima eu acho assim Será que ele tá por aqui? Bom, as peças bem que é bem, né? Ninguém tem um pegamento de as peças aí pra me doar, não? Acho que eu tô vendo coisa Acho que eu tô vendo coisa Acho que eu tô vendo coisa Acho que eu já passei por duas vezes Cara, MVP que teleporta é a pior coisa do mundo Só perde pra agenda Samurai Cadê o samurai? Quero minha revancha Minha vingança será maligna Ah, não acredito Putz, mataram 20 minutos atrás Putz, mataram 20 minutos atrás Filho não Deixa eu tentar o samurai Cara, eu nem lembro como é que chega lá Alguém me dá uma luzinha É de barco? Cara, faz tanto tempo que eu não volto que eu esqueci já Bem lembrado Bem lembrado Mas como é que chega lá? Vem me dar uma luz aí, por favor Vem me dar uma luz aí Acho que era nas dockies as luzes, né? Acho que era nas dockies as luzes, né? Então, vamos lá Então, vamos lá Não, a quest eu tenho, mas preciso de algum item Tem que ter aquele... Deixa eu levar pra ver as dúvidas Tinha um itemzinho que você tem que ganhar na quest Tinha um itemzinho que você tem que ganhar na quest Acho que era na equipe, não é isso? Só não sei se está na capra Ah, foda-se, embora Na última dockies a gente põe a de baixo ou a de cima? Não, não tem mais pra baixo É uma mulherzinha gordinha de vermelho, não é isso? Ela aqui É aqui? Eu não lembro como é que entra na dojo Cara, eu sou muito noob Cara, eu sou muito noob Onde que é 32? Não, não é aqui Eu vi bem tanto aqui, cara, esqueci Valeu Valeu Deixa eu ver... Ah, tem que falar com o próprio Cariana de Dockers ali, né? Vamos lá Ah Eu acho que vou precisar daquele equipamento que eu te falei Ah, vou precisar Deixa eu ver... Eu acho que está no meu personagem Aqui E... Tem que... Tem algum canto E... dificuldade Tá aí, mas ele depois desse eu vou em qual? Tchau Caralho, onde é que tem esse quadro ali? Ah, que legal, sumi com o momento da cara. Onde é que eu deixei isso, cara? Faraó, vamos farol então enquanto isso. Enquanto eu tanto lembrar onde é que eu deixei as porcarias dos itens. Mas acho que ele deve estar morto. Ah, peraí. Preciso da cardabatória. Senão não vala. E ao contrário do que muitos pensam, o cardabatório não cancela a coma, tá? O cardabatório só serve pra cancelar aquele... Aquela skillzinha estranha que dá um efeito igual da succubus. Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos o final é mais fácil de achar, porque ele nasce cada uma hora Se ele estiver morto, daqui a pouco eu posso voltar aqui de novo Ah, está morto. 17h10, daqui a meia hora, o Inácio Deixa eu só ver no guia como é que eu faço para entrar na dúvida de Monstrói Só um segundo, galera Eu acho que foi quando ele saiu em outra conta Achei! Agora a gente vai Vou continuar por aqui Posso sentar mais o Ark Hero, apesar de que devem estar morte, mas eu dou uma olhadinha lá Aqui tem que estar equipado Vai, vai por aqui Deixa eu ver Ah tá Vamos lá Tchau 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 Será que eu não tenho a Queen? Tenho quase certeza que eu fiz a Queen, eu brincava lá É, então fica para tudo isso, então tá, então, o artilheiro, vamos lá. Então, o artilheiro, vamos lá. Os nossos teleportes são os piores, cara. Ah, achei o tumulto. Sensacional. A nossa daqui a uma hora, uma hora e dez. Tchau. 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 Esse ta bem escondido? Esse deve estar ali em cima. E aí... Vamos ver o meu irmão. Manamaia Manamaia O que é sem graça, mas tem conto já, Boitatá e Osíris só, né? Manamaia Cara, a Belharangé é molezinha de matar, vocês viram, na torre. Só que, cara, ela fica teleportando a pessoa consegue matar porque eles dão uma azura. Ela da 1.000.000 de dano Não dá nem chance dela teleportar Infelizmente eu não tenho essa facilidade Eu achei que ia ser legal mostrar alguns mvps hoje Pelo visto Vocês querem me ver morrer, né? Eu vou no crack depois Pior que tem uns mvps de high end Não dá pra matar, só que o trabalho e o custo não compensam O que eu gasto pra matar um Atroce, pra matar um Kraken Não vale a pena nem a dimensão, na boa Alguém comentou que eu tava cheirando, sei lá Aqui o mundo se compara com o que eu gasto pra matar um Kraken Vou te matar um Eu acho que você já botou o time do Drácula Eu acho que você já botou o Samurai Eu acho que você já botou o Samurai Vamos lá. Vamos lá. Inclusive menos o doppelganger também, de repente daqui a pouco tá na hora já. Tá passando tão tempo, tão rápido. Cara, acho que já rodei todo o mapa aí. Não achou como. Ela deve tá teleportando por aí. Cara, a Mai é muito tranquilinha. Ela entra em fúria, mas mesmo assim ela não dá quase quantidade nenhuma. Ela tem aquele brand de lança, ela tem fúria da terra, mas não dá quase quantidade nenhuma. Acho que o maior problema dela é o mob. O mob consegue ser mais forte do que ela. Pra quem tiver querendo fazer MP5 a princípio, quando tiver começão ali. Olha, olha. Recomendo a Mai. Pra vocês verem. Olha. 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 Eu entro em fúria. Olha lá. É muito tranquilinha. O maior problema dela é o mob. Olha. Eu entro em fúria. 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 Afinal, vou ver um prorro pra pra vocês ou vão congelar eles. Seiela. Hum. Deixa eu ver. O samurai, com ilegal, demora 2 horas pra nascer. Deixa eu ver aqui. O samurai demora uma hora e meio. Deixa um doppelganger pra pegar o time dele que eu não lembro E aí eu tento outro Alguém já almoçou aí, já levantou? Tô malvendo de fome Ah, mas é até bom, porque eu também não peguei o time do Draco Ele morreu aqui, não foi isso? Não Olha quem lembra de botar, eu não tô lembrado Jesus, achei Ah, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos só Peraí Comecei a matar os tempos todos pra poder fazer uma ordem certinho Tava aqui em baixo Daqui a 40 minutos Beleza, vamos tentar o Draco então Falta pegar o time do Samurai Ah Ah Ah, mas esse negócio de tá De tarem esperando ou não, cara O pessoal consegue chegar assim na hora Impressionante Vamos torcer aqui não É Pelo menos eu tenho um pouquinho de paz Pra conseguir fazer o médico sozinho O Senhor dos Mortos eu posso até tentar Mas Geralmente ele tá morto Deixa eu ir lá rapidão Pra ver se tem 10 minutinhos ainda Vamos lá ver se tá bom Quem sabe eu vou ter uma boa sorte Ah, depois quero pegar o time do Baphomet também Deixa eu botar aqui Baphomet Samurai Mais algum? Mas Um 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 Leite de branca... Ah, leite de branca eu não peguei o time também, putz. Boa. Você está perguntando quanto custa a benção de Asgard, é isso? Ahem. Será que vou encontrar? Cara, a minha benção de Asgard, especificamente, eu comprei na época que ela lançou. Então ela estava bem baratinha, se eu não me engano eu paguei, assim, baratinha relativamente. Eu acho que eu paguei uns 80 ou 90 milhões, sei lá. Mas depois daquela época eu nunca mais vi vendendo aqui, não. Se alguém estiver vendendo hoje, deve estar cobrando uma futura por isso. É, acho que está morto. E o tumor dele está bugado, então ele praticamente não tem tumor. De pequeno, ele é muito perigado de fazer. Vamos no Draco. Vamos lá. 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 Repressamento e a gente falando em inglês, né? No chat. Vamos lá. Bom, 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 bom. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Ele inventou essa estratégia de matar o Drake Olha, nasceu! Nasceu aqui do lado, por sinal Ele matava o Drake com alto cast de Grand Cross Com aquele hatch da Lady Solace Eu achava muito legal isso Deixa eu dar um sim pra vocês verem Vamos lá! Vai... Entra se eu não posso testar as peças As peças é isso tá, armário troco para a equipe de crit eu poderia deixar o corpo fechado e matar ele com mais facilidade, mas eu gosto de não pegar CF acho legal o desafio de tentar me manter vivo, sabe? então é isso aí acho que eu não tenho aqui 18 e 9 faraó funcionar agora vamos lá no faraó eu só esqueci em qual spot ele estava, alguém lembra? eu sei o time, mas eu não sei o spot dele no tubo eu sempre fui lindo, rapaz deixa eu ver deixa eu ver as equipes tá 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 só isso então então, alguém lembra onde ele está? cara, o Dragon Púrpora ele é o MVP mais fake da face da terra porque ele é muito fácil eu posso até ir no Dragão daqui a pouquinho se quiserem eu subo lá rapidinho em 5 minutos eu subo e desço é engraçado que uma vez eu fiquei brincando com o Dragon Púrpora, né? justamente porque ele é muito fácil e aí eu fiquei tipo testando ele eu ficava batendo nele, aí deixava ele bater em mim etc aí teve uma hora que ele castou o Half-Quake e eu morri eu não sabia que ele tinha o Half-Quake aí eu fiquei lá com cara de tacho mas fora isso, cara é só você matar ele rápido que ele não casta o Half-Quake ou na parte das portas se ele começar a castar o Half-Quake você pode congelar ele, por exemplo que ele não vai fazer efeito aí já nasceu, olha o pessoal tá atrás dele aqui acho que eu vi o túmulo dele eu acho que eu vi o túmulo dele deixa eu ver uma coisa deixa eu ver uma coisa tá bom vou continuar com a sua ataixada voltando ao Dragon Púrpura aí ficou a lição, né? vamos subestimar o oponente parece parece cara tenta achar esse acho que eu já passei aqui acho que eu já passei aqui acho que eu já passei aqui vai ah, perdi não 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 é acho que eu já Então, agora tem... Ah, deixa lá no Baphomet para pegar o time dele, eu vou no Samurai, depois eu vou ter que matar o Orc... Não, quem? O Parto Hiro. Hum, cara, Serpente eu tentei outro dia, assim, de Brinks e tal, até consegui matar, mas deu... Foi um pouco difícil, porque com essa nova fórmula de dano, da renovação, a propriedade de fantasma não pega o bônus de força. Aí, tipo assim, meu dano nela fica em torno de 2k, ou até um pouquinho mais baixo do que isso. Aí ela pega a fúria, ele pega a fúria, sei lá, e eu fico com uma certa dificuldade de matar, porque demora muito. Aí eu gasto muita mastela, eu posso lá tentar se ela estiver viva. É bom agir. 17h05. O Baphomet é 1 ou 2 horas? Deixa eu ver. O Baphomet é só 2 horas. Beleza. Vamos lá, é... Snake Lord. Portanto tá. Deixa eu ver. Tá tudo certinho já, sei lá. Serra dos Mortos é o... Serra dos Mortos é o... De Nithy Helm, o que você tá dizendo? Porque eu nunca sei o nome das traduções. Ou é o de... De GH. Porque se for de GH... Tá, tá. O de GH eu não consigo matar sozinho não, porque ele dá coma. Aí alguém tem que tankar o mob pra mim, e aí eu mato o MVP. O de GH. O de GH agora eu não achei o vídeo. E aí como lá não tem tom o mob porque dá bugado, não tem nem como saber como pegar assim. Ah, tá morto. Dezessete e onze... Eu acho que ele nasce a cada 2 horas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá morto. A cada 1 hora e meia. 1 hora e meia. 1 hora e meia. 1 hora e meia. 7,11. 18,41. Vai ser junto com o... Vai ser junto com o... Vai ser junto com o Doppoganger. Só 1 segundinho galera. Só ajustar o stylo, já ficou bom. Tá. Tá bom. Tá. Certo. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, então o próximo Orc Hero Alguma sugestão? O Orc Lord vai nascer Às 18h53 O Orc Hero vai nascer às 18h28 Enquanto isso eu vou ver o Time do Samurai O que eu esqueci O Oculus 3D, cara, eu comprei por Hopes Porque eu tinha botado 50 mil Hopes Aí eu comprei, acho que comprei um ou dois Mas naquela época que eu comprei Na semana que eu estava vendendo O pessoal estava cobrando, acho que 50 milhões por aí 17h12 17h12 17h11 18h12 18h12 Então tá, qual que eu vou agora? Tá até o GTB? Só de Brinks Aguento, aguento sim, eu posso ir lá também Deixa eu só tentar o GTB Aí eu vou lá na tataruga Dezoito e oito Bom, pelo menos com os times agora todos, fica mais fácil você ir pra onde ir Então vamos lá, o dinheiro tá ficando Só que se tiver concorrência eu vou perder com certeza Que eu dou um dano razoavelmente baixo E o pessoal bate muito nele Mas a gente tenta Inclusive se vocês forem no Facebook da PH, nossa Eu de vez em quando posto um screenshot lá nos MVP's e coloco junto um replay Vocês podem baixar e ver Deve estar morto Utilizar oito e dezenove Ele nasce de cada uma hora Deixa eu confirmar Ele nasce de cada uma hora Então... Dezenove, 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 tô de volta aqui O próximo é o Arc Hero Só que nós temos 5 minutos até lá Alguém tinha feito uma sugestão Qual era mesmo? Ah, foi do arco Foda de MVP com spawn fixo Com certeza tá morto, cara O pessoal vai lá direto É muito raro achar ela viva Geralmente de madrugada tu consegue E com concorrência eu dificilmente vou ganhar A Azura consegue matar muito só E com certeza A vara sai daqui a pouquinho Daqui a 14 minutos Logo depois do do Bell Ah Logo depois do Bell Ah Ah Mas a gente pode ir frioling também Porque a gente tem tempo Tem que entreter vocês Que vocês estão no saco cheio De ficar me olhando Procurar MVP não matar nenhum Eu tenho depois que também ver O time do Goitata que eu não peguei Alguém pegou Não Deixa eu ver se eu tirei as flashcards Não Não, não tirei É Não, no Bell É 18 e 40 18 e 28 é o Orc Hero Vem cá Vem cá Vem cá Me responda uma coisa agora Invertei um pouquinho as coisas É Quantos de vocês também jogam com a música ligada? Ou sou só eu? Ah Que bom que eu não estou sozinho É É É tão difícil achar alguém que jogue com Ouvindo a música do rádio É É Ah cara, eu dei muito a chance na MPP Esse mapa é muito grande Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Ai, achei Só porque eu recalhei É 19 e 48 Aliás, 18 e 48 Agora vai ser logo depois do apogame Agora vai ser logo depois do apogame Mais qual, mais qual Vamos lá galera Sugestões Ah O RSX eu esqueci de pegar o time dele também, né? Podemos ir lá Ah O RSX eu esqueci de pegar o time dele também, né? Podemos ir lá Tá bom Vamos botar Depois eu vou no RSX Depois eu mato ele Do Arc Hero Alguém pede uma pizza pra mim, por favor Tô com fome Se quiserem pedir algo saudável eu também aceito E Ai Com umas cordas, cara Isso acontece só comigo? Não é possível Vamos para Brasileis Na terra do Monsum Vamos para Brasileis Na terra do Monsum Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Essa música ficou bem legal Essa música ficou bem legal É 17h23 Ele demora... quanto tempo demora para nascer? 1h? É 1h? Bom, vamos esperar aqui um pouquinho que se for 1h ele vai nascer agora É bom que tô lembrado agora Se ele não vai nascer em 3 minutos É porque são 2h 2h? Ah, beleza, então Então, vamos embora Tem certeza, né? Vou perder meu vp Agora tá na hora do Orc Bureau Então... E eu tenho que pegar aí no time do RSX Olha que sorte 1h 5h Olha lá, olha lá Ele estava... aqui Cadê? não era aqui? Acho que nasceu já não era aqui que ele estava, não era? Eu tinha ido o Drake e ele não é morto Ele vai nascer Ih, eu não peguei o time dele Boa, obrigado Daqui a pouco eu vou lá de novo pegar o time dele Vamos lá, acho que nasceu já Cara bem aqui, é do lado de uma arpa se não me engano Acho que nasceu já, vou cacelar lá o ele E eu recomendo no Orc Hill usar uma carta do Kibi Porque o Tandestorm dele dói um bocado Principalmente quando ele entra em Fúria Mas como eu esqueci, vai na raça não Pra avaliar ele vai estar no último lugar que eu procurar Eu vou pôr, Varela E eu te dou fico Pra avaliar ele vai estar no último lugar que eu procurar que valeu E aí Anda Será que já mata? Será que já mata? Será? Que Deus Deixem as caras Cadê você? Deve estar no fim de chame-se Ah não, que isso Piranha Deve estar no fim de chame-se E aí Isso Tchau Seriante Um Fico 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 Tá bom Tá dando muito mais fácil. Desabar o 6. Até que é melhor. Tanta follow lá? Será que a gente ganha? Não, ainda falta... Antes do dobel falta... Aí depois do dobel. Sim. Vou tentar nela rapidinho. Quem sabe a gente não dá sorte. Tá dando força de ar. Tá dando força de ar. Agora ela pode nascer com a cacinha aqui. Tá dando força de ar. Eu acho que tá boa. Os bachos estão acabando. Os bachos estão acabando. Ah, mas acho que vai variar um pouquinho dos equipes, no final dos equipes. Bom, podia nascer logo, né? Aproveita que não tem ninguém me chamando saco aqui, concorrendo comigo. Porque é uma raridade. É só porque tem guerra do império agora. Precisa matar uma geral aqui. Ah, pô, tá na hora do doppelganger. Pô, pera. Ah, vai, 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 ragazzi. Pera, ela vai nascer no último segundo. E aí Ah, vai, 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 vai. Ah, vai, vai. Eu tenho que matar um samurai pra vir pingada, galera. Ah, aliás, tá na hora do samurai já. Tá na hora do doppelganger, do samurai, do snake lord. Todo mundo nascendo simultaneamente. E eu aqui. Cara, o problema, vou te falar que nem é esse. Vamos quebrar o império. Tem essa dificuldade e tal, mas dá pra quebrar. O problema é manter o castelo, né? Opa! Ah, moleque. Me deu os truques. Fudeu. Porra. Eu já montei a equipe não, moleque. Não precisa remover a barnaca, não. Vou te matar na mão. Pirae. Desculpa! Ah... E aí, eu acho difícil. Não dá licença se eu morro Deixa eu equipar mais equipes aqui, que será difícil Caraca, 20k de dano Fica difícil Que ativou ai Sai da frente pro lolly do porra 18, 19, 44 O problema, cara, da foto do ar É que ela, tipo, tira todos os meus equipes Ai eu tomo 20k de dano, me dá uma monica dela Ai eu pego corpo fechado Ai ela me dá dispel Ai eu pego corpo fechado Ai ela me dá mais 20k de dano Ai eu morro Ai ele fica foda Vamos primeiro o doppelganger, que eu quero muito fazer ele Não, não é aqui Ah, peraí, deixa eu pegar buffs Ah, peraí, deixa eu pegar buffs Eu vou pegar buffs Corre negado Corre negado Ah, ah não, corre, corre Ah, gatinho Sensacional Sensacional Acabar Espera ai que eu to re-logando aqui, só um segundinho. Sai. Pronto. É só re-logar que ela é sacerdotiva. Pão-pão-pão, pão-pão-pão. Cação-sol, beleza? Vai, negado. Com sorte ele não nasceu ainda. Ah, não nasceu ainda, muito bom. Só um segundinho, pessoal. Acho que parece agora. É quase nação. Pão-pão-pão. Beleza. Tá aquilo que eu falei antes. A estratégia é botar muito HP, muita equipe de redução. Pneuma no pé sempre. Botar e bater. Agora se é qualquer segundo. Nasceu. Só com outro braço, já. Nossa, nasceu do lado. Eu acho que é muito bom. Assim, a princípio ele é bem fácil. Não dá muito dano e tal. Até a hora que ele pega a folha e tira de quicken. Tem umas que vão bem altas. Tem que dar tanto no desmorros também. Ah é, já pegou folha. Tem que dar tanto. Tem que dar tanto no desmorros também. Nossa. E ainda tomei uma espirola ali. Eu vou sobrevivir Quase que eu vou Não rir não mulher, para de rir Agora vamos no samurai A vingança será maligna Deixa eu pegar mais potes Por meio das dúvidas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Labirinto de tatames Cadê? Dou um milho também, não faço Não foi tato, não foi tato Opa, já nasceu O automólogo está aqui Eu estou com os equipes certos Vamos aqui, esse É só botar E correr Malouco, mas ele vai gritar Opa Não Vai gritar bonito Quem é Carlos Alberto? Ao clima É Quente Saída pela direita Ah, cadê você? Tá se espalhando, né? Tá com medo, né? Rapaz, as minhas piadas são piores do que as de Gabriel Mas aí vocês decidem isso Ah, é pra quem fala que é barreiro de Elenute? Opa, não aí Achei que fosse Achei, achei, achei Não Pô, vem 2 de moda de X9, acho que é ele Roxy Davis está agora acompanhando você no Twitch Ah, cadê você, Samurai? Então não vai escapar não, não adianta Sabe o que é legal de fazer? Passar em cima de uma trap e fazer um monstro levar dano Ah, eles ficam se gladiando aqui Tá Vai papel, vai papel Tu vens? Vai papel Ah, papel, me decepcionou a porra Não, vem falar de tudo lá, ninguém Não, vem falar de tudo lá, ninguém Não, vem falar de tudo lá Não, vem falar de tudo lá Não, vem falar de tudo lá Ah, vamos teleportando que a gente vai lá já Tchau 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 Ué, Samurai de Luz aí, vambora Tem mais o que fazer Deixa eu ver o próximo MP É o Freone Uh, esse Freone já nasceu, nasceu agora Deixa eu ir no Freone então E depois eu volto pro Samurai Porque o Freone eu acho que é mais que uma corrida Bem ou mal Tem pouca gente que mata Samurai Esse aqui já não tá morto, né Como já falaram aí Ah, o Freone tem um problema Eu tenho que levar Acho que eu tô com ela aqui Ah, tô com ela aqui Que bom Senão ele fica petrificando É um saco, cara E aí Que pedi E os cagados... Beleza. Bora! Deixa eu subir um pouquinho só para todos. Eina! Rodei. Meu! Meu! Freon, não enrola. Aparece logo. Vamos embora. Tem um samurai para matar. Vamos lá. Será que está na ponte? Vamos lá. Eu estou com lag aqui. Maldita Guerra do Império. Se quiserem me dar um convexo, eu parco. Se quiserem me dar um convexo, eu aceito. Vamos lá. Nada ponte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E... Filho, olha. Tá tudo. Será que morreu já? Ah, não, 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 não O arco-lord nasceu Vou botar no samurai Ah, aliás, o arco-lord nasceu já Desci ganhando, arco-lord e samurai Tá tudo em cima do outro, fica difícil E tem um bafomer daqui a pouco também É, o império tá fixo, mas tá mobado nele Tem muita gente lá Oi Aliás, espera aí Se não, eu vou morrer Cadê Bucatá? Cadê a massa de guerra? Coberta de fogo Poção grande Manda mesmo Ah 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 Vem cá Ninguém vai te ver Ninguém vai te ver Ninguém vai te ver Eu sou muito esperto Eu sou muito esper's É Pronto, agora ninguém vai te ver Vamos... 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 Vamos no samurai. Cara, o samurai não morreu não. Ele vai morrer nas minhas mãos, cara. Então vamos bafumer e depois eu vou lá. Vou pegar uma comidinha de crítico pra poder facilitar aqui. Comidinha de crítico, arma de crítico... Acessório de crítico... Tudo de crítico. Vou pegar um biônicos... ... 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 Oi. Ih. Ficou pra um lugar diferente. Ah, que medo. Que Deus. Bafumea, Bafumea. Que Deus ser Bafumea. Uhum. Bafumea. É esse mato. Ah, é esse mato. Putz, não tem entrada pra ele. Que merda. Deixa eu tentar trazer a minha Sars. Um P nas peças. Um P nas peças é bem, cara. Um P nas peças é bem, cara. Não, porque eu não tenho nenhuma. Opa, consegui. Ah, ah, ah. O que eu preciso aqui, ó. Opa, tá bom. Tchau, tchau! Um, vai. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Agora lá Nossa O dano está baixo O dano está baixo Hummm O que falta comigo? O que falta comigo? Isso aí eu estou gravando Ah, estou gravando Vem cá Tinha certeza que eu tirava um Kalex Santos dele? Estranho Eita Você travou Agora Ah, falta comida de crítica Ah, acho que falta comida de crítica Memólica dele Ah Não Não Tem Aí, nesse é legal porque sim, o pessoal deve vir aqui vai ver quem matou, o Lorde Novaes caralho, essa é a matou agora a gente tem o Arquilord já foi inclusive eu esqueci de pegar o time dele ah, acabou o SP não está achando a Vilarby de pegar o time dele porque eu esqueci e eu não tirei os Fiddling Shot falta o samurai, eu vou matar o samurai vocês estão vendo ai? 19, 20, 24 ah, tem um Dracula, o Dracula já estava para nascer já foram 5 minutos e eles preferem aqui, Dracula ou samurai? eu botei pelas gamas com samurai eu botei pelas gamas com samurai é esse aqui é esse aqui né che não estou afim de ficar trazendo a acesso do time aqui beleza, estou equipado já agora fiz valeu valeu e aonde achei safadaem ah o que você acha que vai ver esse rapaz vocês estão muito fora de cima ai não dá nada você vai cair você vai cair tem o poder tem o poder do Safe to All não adianta tem o poder não adianta tem o poder tem o poder do Miss Click também e do bug de posição ai monta suaga ai monta suaga ah entrou em fúria ah é tem medo disso não manda ver agora não sei o que você tem nossa o Critical Unions é muito chato ai maldito maldito é cara assim corpo fechado realmente só dá com uma pessoa não sexual aquele esquema que ele está fazendo com slide porque fica difícil fica difícil tem um Drácula agora e depois tem um Tartaruga e depois tem um Tartaruga agora agora tu torceu por mim né agora que eu venci e aí 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 Daí com a concorrência fica difícil Não, não, não Só esperar eles matarem aqui, depois eu vou acatar Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não E eu não tenho goma, eu tenho aquele chiclete ou alguma coisa assim Aumenta em 50% só Mas eu nem uso, porque cara, nunca droga nada bom Não vale a pena gastar Eu tenho pouquinho também, então Alguma, minha dose de unidade Então vai nascer, né Ai 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 E aí 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 Nossa, chegou mais gente Ah, eu vou vazar Vou matar logo Vou matar logo Vou matar logo É, Roberta E aí 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 Anda! Ah, eu to medeci. Bom. Fazer o login mais rápido dessa vida. Ah, já nasceu. Ah, tá sem som. Quebrou um escudo, eu acho. Foda pro game, não sei. Ou foi o samurai. Ah, foda-se não sei o escudo. Vamos ver se eu dou conta. Vou pegar mais consolido. Ah, deixa eu pegar esse daqui. Vamos lá. E aí, vocês acham que sem escudo eu consigo? Nossa, elas estão travadas aqui. Que coisa bizarra. Estão todas travadas, cara. Que bizarro isso. As caras estão bugadas, cara. De novo. Ai, andou. Tchau, tchau. 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 Vem pela cena. Sempre que ele está por perto. Ele está bem aqui. Aqui. Opa, olha aí. Um grande fogo. Aquelas um monte chato. Andal de profissíveis. Correção da água. Isso é da frente. Chega mais perto. Opa, opa. 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 Eu vou forne. Opa. Opa. Ae, foi. Foi, 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 foi. Tá. Agora tem uma kill. Eu não consegui matar ainda. Enrolado. Matar o guerreiro eu vou fechar esse aqui então. Já que eu já matei pelo menos um de cada um. Tchau. 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 Rapaz, esse vocês não vão ganhar não. Tchau. 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 Beleza, só esperar nascer. Não é não cara, estou só tentando roubar meus mvps, ao invés de me deixar em paz. A minha é só falar ca 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 ca. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.